Eu daria tudo pra te ter aqui Pra de novo te tocar e te sentir Só mais uma vez Foi um vendaval, uma ilusão Foi embora e me deixou na solidão E agora o que é que eu faço sem você? Cadê o amor que me prometeu? Que você jurou que era só meu Será que tudo se perdeu? Eu nunca senti prazer assim Você é o amor que sonhei pra mim Não, não pode ser o fim O que vou fazer com o seu amor? O que vou fazer com essa dor? Eu te imploro agora volte Meu amor Eu daria tudo pra te ter aqui Pra de novo te tocar e te sentir Só mais uma vez Foi um vendaval, uma ilusão Foi embora e me deixou na solidão E agora o que é que eu faço sem você? Cadê o amor que me prometeu? Cadê o amor que me prometeu? Que você jurou que era só meu Será que tudo se perdeu? Eu nunca senti prazer assim Você é o amor que sonhei pra mim Não, não pode ser o fim O que vou fazer com o seu amor? O que vou fazer com essa dor? Eu te imploro agora volte Meu amor Cadê o amor que me prometeu? Que você jurou que era só meu Será que tudo se perdeu? Eu nunca senti prazer assim Você é o amor que sonhei pra mim Não, não pode ser o fim O que vou fazer com o seu amor? O que vou fazer com essa dor? Eu te imploro agora volte Meu amor 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 Meu amor